Fala pessoal, hoje eu vou mexer nesse gradiente aqui, da década de 90, modelinho avante, esse aqui específico é o AT51, ele tem rádio, toca-fitas, duplo deck, e disco, toca-discos. Eu vou fazer o reparo dele, ele tinha um probleminha na recepção de AM e FM, não sintonizava, parecia que ia sintonizar, ele fazia aquele ruído característico no alto-falante, mas não sintonizava nada. Então eu fiz esse reparo, eu vou mostrar no final do vídeo, por enquanto eu vou fazer só a exibição dele, e aí no finalzinho do vídeo vocês veem a solução se lhes interessar. A parte estética dele está bem legal, eu fiz uma limpeza bem bacana nesse toca-discos, a tampinha aqui não está segurando nada na verdade, o prato está rodando bem livre, a parte estética está bem bacana, só esse selo aqui que está um pouco gasto, acho que o pessoal apoiava a mão aqui, né? Enfim, eu vou ligar ele aqui para a gente ver ele em funcionamento. Esse aqui é o rádio, né? Vou começar no AM, ele está sem antena, ele está pegando muito bem. Ele tem um equalizador, equalizador de três vias. Olha, ele tem um som bem bacana, não é dos mais deliciosos, vamos dizer assim, que eu já ouvi, mas o som dele é bem bacana. Tem uma potência razoável. Dá para ouvir bem, né? O som, você não vai ter dificuldades de ouvir, não vai dar para fazer aquela festa de arromba lá, mas uma boa potência. Vou dar uma olhada no toca-fitas. Ele abre bem suave, né? E ninguém vai nos mudar! 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 Só tem a boca e minha montada! Vamos dar uma olhadinha no disco Vou pegar um disco aqui, peraí Tem um aqui Vou colocar aqui Liberar Subir Deixa eu ver Vamos esquecer Bocaninha, né? É isso aí, pessoal Vamos direto agora pro reparo desse som aqui, né? O... De que eu ganhei esse som aqui Ele falou que o rádio Não... O rádio em FM não pegava muito bem Eu tava meio ruim a sintonia Mas pelo jeito aqui, ele não toca nada Ele tá em AM AM também eu não consegui sintonizar nada Vamos pôr aqui no 700 Liguei aqui a caixa de som Eu liguei esse som bem... Já faz um tempo que eu ganhei ele E eu tenho a impressão que ele tava sintonizando Eu coloquei a antena É, ó... Vou sintonizar outra coisa aqui Não, esse não parece ser mais uma interferência, né? Não parece ser que ele tá sintonizando, não Ele tá sintonizando a mesma coisa sempre Enfim, eu também tô achando que o... É, com certeza Eu tô achando que o... O amplificador dele também tá baixo Eu não conheço esse som Eu não sei qual é a potência dele Deixa eu pôr o play aqui Caramba Eu acho que ele tá meio baixo É, até que aqui não tá... Parece que não tá tão baixo assim Mas ainda vou fazer uma... Verificação nisso aqui Eu também já reparei que o equalizador dele tá muito ruim Pra dizer a verdade Eu acho que ele não tá nem atuando Esse aqui parece que atua um pouco E o grave ele tá ruim O botão dele tá ruim Ele funciona, mas ele tá... Olha lá O botão do power dele tá... Acho que deu algum problema Estouraram o botão E parece que colaram ele assim, torto Esse aqui eu vou ver se dá pra melhorar isso aqui Porque ele tá com o botão aqui do lado, né? Pra usar o botão aqui do lado Esse aqui eu não... Não é muito... Se der certo eu faço Se não der certo eu vou deixar ele assim, externo mesmo E é isso aí O toca-discos eu não verifiquei ainda, né? Mas eu quero verificar primeiro esse daqui Então o que eu vou fazer? Primeiro o áudio, né? Direitinho, deixar ele direitinho Vou ver a sintonia aqui Assim, olha Eu diria que... Há forte chance de ter alguma coisa na fonte Mas eu já dei uma olhadinha na fonte dele Que é estranho, né? Ele parece que tá com o áudio meio baixo Não tá sintonizando Tanto esquisitinho, né? O que eu vou fazer então aqui? As primeiras coisas que eu vou fazer É... Assim, é... Dar uma verificada aqui na fonte dele Eu já vi, não tem nada em curto aqui Uma coisa interessante também Essas fontes de sons Às vezes eles têm mais de um fusível Aqui no caso temos dois Pode ser que tenha um Pode ser que tenha mais Às vezes quando um deles tá queimado Ele pode apresentar alguns sintomas estranhos mesmo, né? O som baixo Ou pode ir em alguma parte do aparelho Pode ser que não funcione Mas eu já verifiquei Tá 100% ok Os fusíveis, né? Aqui a fonte Esse é um capacitor Siemens Capacitors Siemens são muito bons Então eu acho meio difícil Você problema nele, viu? Aqui estão todos ok Esses... É... Diodos aqui Eu vou dar uma olhada aqui Nos outros capacitorzinhos Que tem aí na fonte Preciso pegar o esquema ainda direitinho, né? Mas é só uma prévia aqui Que pode estar acontecendo aqui Que eu preciso verificar Eu quero dar uma verificada aqui Esse aqui é o amplificador Eu vou trocar esses capacitorzinhos aqui Do amplificador Tem três Tem outro aqui escondidinho Se... Se tiver mais algum aqui Eu... Capaz que eu troque Agora o que eu queria ver mesmo também É... Em relação a fonte aqui Se ele tá gerando as tensões corretamente Preciso ver quais tensões que ele gera, né? Eu vou ver se eu acho o esqueminha dele Preciso do esqueminha Pra ver se eu resolvo esse problema do rádio Porque é estranho, né? Ele não tá sintonizando É meio estranho Então, as primeiras providências que eu vou fazer é isso Dar uma verificada se a fonte tá ok, né? Ver se tá gerando todas as tensões que ele tem que gerar mesmo Dar uma olhada na filtragem aqui Que eu acho meio difícil ser essa filtragem Talvez eu use alguma filtragem auxiliar aqui Quero ver aqui por baixo também Esses potenciômetros aqui do equalizador Então, pessoal, eu fiz aqui a... Repara, agora o som tá sintonizando O responsável é esse capacitor aqui de 22 nano 223 Eu fiz a verificação toda das fontes Estão todas funcionando ok Eu já tava verificando algum... Alguma... O processo posterior às fontes, né? Passando por resistores aí Alguns filtros Então eu resolvi pesquisar aí na internet Que eu vi que esse problema não ia ser resolvido tão fácil assim Como problema de fonte, né? Então... Pesquisando na internet Eu descobri que esse tipo de som aqui da gradiente Da linha AT 50, 60, 70, né? Eles têm um problema mesmo no rádio Tem muitos relatos de que ele para de sintonizar O AM e FM, né? E... Pesquisando pela internet Eu descobri... Tem várias dicas, né? O pessoal fala Ah, não, troca O LM7001 Aqui, um PPL Que tem aqui Mas é... Como ele tava chavinhando as bandas É... Já dava pra perceber que não... Não era bem isso, né? Então selecionando as dicas aí da internet Eu consegui encontrar Um rapaz que falou que era... Podia ser esse capacitor aqui, né? Esse capacitor aqui Ele fica na área de sintonia Deixa eu ver se eu pego aqui pelo esquema É o capacitor 152 Ele fica aqui, ó Na parte da... Aqui, ó É esse capacitor aqui, ó O 152 de 22 É um capacitor cerâmico É curioso, né? Porque capacitor cerâmico Geralmente Não dá muito defeito Mas nessa área aqui de sintonia Eles são bastante... Críticos, né? Então Fiz a troca desse cara aqui E eu vou mostrar também aqui Onde que eu achei essa dica, né? Que vale Dar os créditos aqui pra pessoa É aqui, ó Vou tirar aqui, ó É o Valden... Valdeni Oliveira Acho que quem já procurou aqui a... É... Dicas na internet De consertos, né? Já deve ter caído nesse fórum aqui Então Fica aí os créditos aí pro... O Valdeni Oliveira, né? É justo Ele... Vamos dizer que encurtou aqui a estadia, né? No inferno aqui De procurar qual capacitor que tava com defeito Mas é isso aí Dica preciosa Valeu a pena Fazendo a substituição dele E o rádio voltou a sintonizar Tranquilo Agora Eu fiz umas outras modificações aqui também No... Eu troquei dois capacitores aqui do... Do... Do disco, né? Que ele tava meio baixo Aqui do pré Do capacitor de acoplamento É... Ele melhorou Com a troca desses dois capacitores aqui E também eu fiz a troca aqui Esse... Esse... Amplificador aqui Ele não tem... É... Capacitor de desacoplamento Entre ele e outro falante, né? Mas na entrada ele tem São esses dois caras aqui, ó Eu aproveitei também Eu também aumentei um pouquinho a capacitância O original é 0,47 Então eu aumentei um pouquinho Pra dar uma melhorada nos graves, né? E troquei esse outro capacitor aqui Que só porque ele fica perto aqui da... 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 Da dissipação, né? Esse capacitor tá legal Esses são aqui os capacitores de... Excelente qualidade, né? É OSI, mesmo É Matsushita Capacitores muito bons Mas é isso aí, pessoal Eu vou... Vocês já devem ter visto, né? Então ele... Funcionando aí Essas aí foram as modificações que eu fiz no... No aparelho Então... Fica aí a dica Se... Tiver um... Som desse aí que não esteja funcionando, né? O AMFM Dá uma checada nesse capacitor aqui Aqui, ó, pessoal Só pro vídeo não ficar muito pobre É... Eu vou mostrar aqui como que o... Acionamento do motor aqui é feito Nesse som Nesse caso aqui, né? Tá vendo? Ele tem... Uma chavinha Que abre e fecha, ó Ela fica normalmente aberta Ele tá aberto Não dá contato, né? Quando eu movimentar aqui a agulha Quer ver? Deixa eu movimentar a agulha aqui Liberar ela Ó, quer ver? Ó, ele tá aberto Aí ele fecha Abre E fecha É um sisteminha bem simples, né? Mas é bastante interessante Então quando a agulha vai em direção ao disco Dá até pra ver ela correndo aqui, ó Tô movimentando Quando ela chega na posição de repouso Ele abre o... Ele abre a chavinha Quando ele vai em direção ao disco Ele fecha a chavinha e aciona o motor Bastante simples, né? Mas é bem interessante da gente ver como é que funciona Cada toca-disco tem um jeito, né? Esse aqui é bastante simples Esse aqui já é um dos últimos que saíram, né? Da gradiente É bem interessante Interessante também que ele é... O disco ele é movido aqui por uma... Por um motorzinho mesmo Bem simples, né? Até parece o... De toca-fitas, né? Ele tá meio ruidoso aqui Eu quero ver como que eu vou fazer Eu vou ver se dá pra lubrificar aqui na... Esse prato aqui que roda, né? E vamos dar um trato nele Mas é bem interessante aí Agradeço aí pra quem viu o vídeo aí até o final Diga aí nos seus comentários O que vocês acham aí desse som Se vocês já ouviram Se vocês gostam O que você acha da gradiente, né? Esse aqui é um som do gradiente aí já dos anos 90 Bem diferente da qualidade dos anos 80 Mas enfim Diga aí o que vocês acham aí nos comentários Eu vou respondendo aí conforme... Conforme o YouTube for avisando E eu for tendo tempo aí Valeu aí, pessoal E aí 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 E aí